Isso aqui é uma homenagem aí pra todas as mulheres aí da Faixada Santista, e é isso eu amo vocês, principalmente quando vocês estão de quatro, é muito legal, e é isso, eu amo vocês mulheres, e é isso, ouve o meu som aí, e elas, tamo junto. Sou macho, alfa, date, pequenino, nem a professora, nem te escapou do menino, eu to cansado tipo M&M, mas essas putas é energia, então mano to bem, tem 16 e já é talarica, já disse eu não to carente, então entra na fila, na minha cama essa bunda empina, limpa os olhos, ela é linda, você ta mistido. Sou macho, alfa, date, pequenino, nem a professora, nem te escapou do menino, eu to cansado tipo M&M, mas essas putas é energia, então mano to bem, tem 16 e já é talarica, já disse eu não to carente, então entra na fila, na minha cama essa bunda empina, limpa os olhos, ela é linda, você ta mistido. Mano to bem, tipo o bem, não sou do bem, nem sou do mal, dança essas putas igual to me que tal, faça esses beta tudo passa mal, ontem a noite eu saí com a Letícia, pensa na raba mano que delícia, se tu duvida pergunta pra Cláudia, ela é casada mas ama me avara o xerima com pinta Fernanda Bela, ela abriu a buceta ou metias, pera fala mal de machista mas do pra mim, essa typocrisia eu exponho aqui, eu gostei pra fuder na Karine Dias, eu mandei duzentinho e sentou na pica, essas mina namora mas são vadia, não confio nem mesmo na minha mina. Sou macho alfa desde pequenino, nem a professora Neide escapou do menino, eu to cansado tipo Eminem, mas essas putas é energia então mano to bem, tem 16 e já é talarica, já disse eu não to carente então entra na fila, na minha cama essa bunda empina, vem dos olhos ela é linda a buceta mistica, sou macho alfa desde pequenino, nem a professora Neide escapou do menino, eu to cansado tipo Eminem, mas essas putas é energia então mano to bem, tem 16 e já é talarica, já disse eu não to carente então entra na fila, da minha cama essa bunda empina, vem dos olhos ela é linda a buceta mistica.